Que Deus te abençoe poderosamente, estamos começando a nossa oração do meio-dia. Já tivemos um culto maravilhoso pela manhã, teremos um culto às 15, às 18 horas e hoje, atenção hein, hoje às 23 horas eu quero todo mundo comigo, onde eu vou fazer uma oração diretamente do monte e eu quero você lá comigo. Você talvez não irá fisicamente, mas irá espiritualmente, essa oração vai ser transmitida aqui no meu canal do Youtube, haverá uma bênção dobrada na sua vida. Olha, eu tenho uma palavra forte aqui, que saltou ao meu coração, Isaías capítulo 41, versículo 18, olha o que Deus está falando aqui, ó, abrirei rios em lugares altos, Deus vai criar situações favoráveis para você em lugares improváveis, vou repetir, Deus vai criar situações favoráveis em lugares improváveis. E por que Deus faz assim, pastor Helder? Para ele mostrar que ele é Deus, amém? Então não fica procurando pelo óbvio, pelo provável, porque Deus ele age no improvável, rios em lugares altos, geralmente o rio é em lugares baixos, né? O nível do mar é um dos níveis mais baixos ou o nível mais baixo da terra, mas para Deus isso é indiferente, né? E Deus está acima de todas as leis, as leis do universo, a gravidade, qualquer outro tipo de lei que rege a terra, para Deus isso não importa, ele diz haja luz e a luz vem, ele sopra no pó da terra e faz com que aquela criatura do pó da terra se torne um ser humano, ele é Deus, então ele está dizendo aqui ó, abrirei rios em lugares altos, fonte no meio dos vales, tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais, olha que tremendo isso, Deus faz o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais, onde não existe possibilidade nenhuma na sua vida, Deus vai trazer todas as possibilidades, os maiores milagres que você vai viver vai ser onde ninguém dá nada, amém? Por isso meu amado, minha amada, fique ligado, ligada, concentrado na palavra de Deus, todos os dias eu entro aqui para trazer uma direção, uma palavra e para orar com você e é isso que tem alimentado a nossa alma, o nosso espírito e você vai tendo direção, você vai tendo luz, você se depara com uma situação improvável, você se depara com uma situação difícil, você não se desespera, por quê? Porque você crê no Deus do impossível, amém? Escreve aqui embaixo nos comentários, o meu Deus é o Deus do impossível, ele vai fazer possível para você, amém? Ele vai fazer, na verdade ele não é o Deus do impossível, ele é o Deus do impossível, a Bíblia fala assim, para Deus nada é impossível, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o impossível não existe, então escreva aqui, vamos mudar isso aqui, escreve aqui embaixo, meu Deus é o Deus do possível, tudo é possível para Deus e para aquele que crê nesse Deus, amém? Tremendem, abrirei rios em lugares altos, fonte no meio dos vales, tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais, glórias a Deus, amém? O seu deserto vai virar tanques de águas e a sua terra seca vai se tornar manancial, ele vai provar, ele vai mostrar para você que ele é Deus, que ele é poderoso e que ele é grande, amém? Louvado seja Deus, você crê nisso? Você crê na palavra dele? Então segura, essa palavra é para você em o nome de Jesus Cristo, essa palavra vai se cumprir na sua vida, não voltará vazia, abrirei rios nos desertos, fonte no meio dos vales, tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais, plantarei no deserto o cedro, a árvore de cita, a murta e a oliveira conjuntamente, porei no ermo a rafaia o almeiro, para que todos vejam, aleluia, todos vejam, saibam e considerem juntamente e entendam que a mão do Senhor fez isso, o santo de Israel criou. Quem vê essa obra se cumprindo na sua vida, vai saber, vai compreender, vai entender, vai ver que foi a mão do Senhor que fez o milagre, em o nome de Jesus. Essa palavra Deus tocou no meu coração, tá? Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o pastor Hélder Cavalcante, eu estou todos os dias aqui no canal, são quatro orações diárias e você entrou aqui por um propósito, não existe coincidência, eu digo para as ovelhas, para o povo aqui que me acompanha, é Jesuscidência, foi Jesus que trouxe você para ouvir essa palavra, amém? E é uma bênção, é uma unção que Ele está derramando sobre a sua vida e para você não perder nenhuma palavra, nenhuma orientação, nenhuma direção, nenhuma oração que eu faço aqui com você e no meu particular eu oro por você. Para você não perder nada, se inscreve aqui agora no meu canal, é de graça. Clica aqui embaixo nesse botão inscrever-se, vai aparecer um sininho, notificação, você marca todas, ok? Marca todas, pronto, você já está debaixo das minhas orações e onde tem oração tem resposta, onde tem oração tem milagre, eu vou orar, quando estiver orando eu vou apresentar a sua vida, amém? Ó, antes de já orar com você, eu quero falar aqui de um propósito, o presente abre caminho para quem entrega, eu estou recebendo chuva de testemunhos desse propósito e esse mês é bênção dobrada na sua vida, amém? Que propósito é esse, pastor Helder? É uma oferta que eu peço para as ovelhas fazerem todos os meses, do dia 1 até o dia 22 de cada mês, esse mês também, vai até o dia 22 você pode fazer, só que esse mês é um pouquinho diferente, você vai fazer o dobro, uma oferta de 44 reais, tá? Tudo que o homem plantar, o homem vai colher, você vai plantar em dobro, você vai colher em dobro, amém? Essa bênção virá sobre você. Aqui embaixo tem as contas, tem o Pix, tem todas as informações que você precisa, fez lá a transferência, foi ao banco, depositou, aí o comprovante você encaminha para esse WhatsApp, prefixo 84-3201-1837 é o WhatsApp, quando você encaminhar o comprovante, você escreve no WhatsApp 2022, bênção dobrada, glória a Deus, a bênção vai ser completa na sua vida, você que tem prosperado, se ainda não vai acontecer, começa a agir com fidelidade, pastor recebi uma bênção aqui através dessas orações e Deus tem tocado o meu coração para enviar o dízimo, para honrar e abençoar o trabalho aí no Rio Grande do Norte, um gesto de amor, de gratidão, que Deus te abençoe cada vez mais, tá? Então você pode, as contas são as mesmas, o Pix é o mesmo, tudo é o mesmo, fez lá a transferência, encaminhou o comprovante do dízimo para o nosso WhatsApp, 84, prefixo 3201-1837, escreve lá no WhatsApp, 2022, caminhos abertos, dízimo, amém? Janelas dos céus abertas sobre a sua vida e será derramada uma bênção tal, o que que é uma bênção tal, pastor Helder? É uma bênção que não tem como calcular, mensurar, essa é promessa para o dizimista, uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, você crê? Crê? Então receba em nome de Jesus, estou te abençoando e você que já começou a prosperar, pastor estou fazendo os propósitos, senti de começar a enviar o meu dízimo, olha, isso é só o começo, amém? Eu falo aqui como um profeta, como um homem de Deus, é só o começo de uma jornada de bênçãos e prosperidade, por quê? Isso não vem da nossa capacidade, isso vem porque você está aqui ouvindo, se alimentando, focando e priorizando o reino de Deus, então a prosperidade é uma consequência inevitável, vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Se preparem, é só o começo de um ciclo de bênçãos, amém? Seu pastor aqui pode orar por você, em nome de Jesus, deixa eu orar em nome de Jesus Cristo. Prepara aí a água, prepara aí o perfume e o óleo. Ó, só lembrando então, hoje eu quero todo mundo comigo às 18 horas, que é a oração do perfume, e às 23 horas, atenção, eu vou estar diretamente do monte com os pastores, tá bom? Pastores, obreiros, reverendos e aqueles que querem, que estarão junto comigo orando. E você entra no canal do YouTube, se você não pode estar lá fisicamente, você já entra. E quando você entrar na oração, você já vai escrevendo o seu pedido, porque dali do monte nós vamos orar, vai ser muito forte. Querido Deus e amado Pai, Criador do céu, da terra e de tudo que nela há, estou aqui, meu Deus, unindo a minha fé com a fé do teu povo, das tuas ovelhas. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, pedindo, meu Deus, a bênção, pedindo a manifestação do teu poder, alegria, cura, paz, bênção transbordante, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo. Ô, visita, meu Pai, visita, Pai, em nome de Jesus, faz, meu Deus, o impossível na vida destas ovelhas, o improvável, meu Pai, o Senhor abre rios nos lugares altos, fonte no meio dos vales, o Senhor faz da terra seca o manancial e do deserto como tanques de água. Aleluia! E todos saberão que o Senhor está conosco. Deus é Manuel. E se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós. Meu Pai, eu consagro esta água, peço, meu Deus, a bênção. Beba da água agora, em nome de Jesus. Como também apresento a ti, meu Deus, o perfume, que será usado às 18h. E o óleo, meu Deus, estaremos todos às 23h, meu Pai, ao vivo, diretamente, do monte. E as tuas oveiras virão. E vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Está consagrado o óleo. Olha, eu quero você comigo. E eu quero que você convide três pessoas para participar ao vivo comigo na oração do monte hoje. Haverá bênção dobrada e resposta de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Seu pastor vai ficando por aqui. Um beijo. E até a oração da noite.